Fala aí galera, belezinha? Felipe Braçuca por aqui de novo trazendo conteúdo pra vocês, ok? Lembre-se que meu foco sempre vai ser trazer o máximo de conteúdo no menor tempo possível, ok? Então se prepare pra fazer anotações e claro, não somente veja esse vídeo uma vez. Você tem que ver esse vídeo várias vezes, ok? Por quê? Porque tem muito conteúdo. E lembrando galera que esse tipo de vídeo aqui é o que eu trago pra vocês através de outro vídeo da internet. Basicamente eu pego um vídeo em português feito pra brasileiros, vejo o vídeo atentamente, filtro várias palavras e expressões e explico aqui pra vocês, ok? Logicamente são palavras e expressões que eu imagino que vocês que falam espanhol não sabem, ok? Talvez dependendo do nível de português que vocês têm aí, vocês vão saber. Mas eu tenho certeza, 99,9999% de certeza que você vai aprender alguma coisa nova nesse vídeo. O vídeo é de um canal que se chama Canal 90. É muito bacana esse canal, tem muitos vídeos interessantes, principalmente se você é da era aí dos anos 90, ok? Eu sou do ano 87, né? Então eu sou dos 80, mas muita coisa dos anos 90 que eu vejo que eu, caramba, é muito verdade. Naquele tempo era assim. Desde brincadeiras de infância, a jogos também, costumes, que você fica impactado quando você vê tudo assim, junto, né? Tudo estruturado de uma forma que dê pra você fazer aquela retrospectiva. A ideia é que você veja primeiro esse vídeo aqui que eu tô explicando pra vocês, pra aprender essas palavras e expressões e depois veja o vídeo como tal, que eu vou deixar aí no link na descrição, beleza? Vamos lá pro vídeo, simbora, let's go! Ok, começando aqui com a explicação do vídeo do Canal 90, que se chama Os Piores Pratos do Masterchef, ok? Então a gente começa aqui com relembrar, ok? Vocês sabem, aqui vocês devem conhecer o que é lembrar, né? Lembrar de alguma coisa que tá na sua memória. Quando você relembra alguma coisa, né? Você tá relembrando, é uma relembrada. Vamos fazer uma revisão aqui pra dar uma relembrada nas palavras que a gente aprendeu, né? Então, relembrar, ok? Alguns dos piores, alguns dos piores momentos, né? Olha só, piores, não, não piores, é piores. Uma letra só aqui, ok? Uma diferença. Preste atenção nesses detalhes, ok? Porque muda somente uma letra, galera, é muito parecido. Então ele fala assim, já capricha num like, ou seja, caprichar num like é quando você faz uma coisa bem feita, né? Então quando eu falar assim, já capricha num like, é tipo, deixa o like aí bem deixado, né? Basicamente. Então já aproveitando aqui a deixa, né? Aproveita aí e capricha num like aí nesse vídeo que você tá vendo, né? E no vídeo do cara também, né? Do Canal 90. Continuando aqui, se curte o conteúdo, inscreva-se no canal, ok? Vale pro meu canal também, ok? Se você curte, se você gosta do conteúdo, né? Curtiu, gostou, compartilha com a galera. Combinado é a mesma coisa de você organizar algo com alguém, né? Do verbo combinar. Combinado, tudo certo, a gente pode fazer isso, já está combinado, já combinou com seu amigo a viagem que você estava planejando aí. Então, ah, assim, a gente já combinou, a gente já decidiu o local, já está tudo combinado, já está tudo certo, ok? E combinar também pode ser de roupa, ok? Uma roupa, uma camisa que combina com a calça, né? Então tá combinando, como em espanhol, ok? E aqui ele fala, bora pro vídeo, né? Então, bora é a mesma coisa de vamos embora, né? Abreviado assim, tudo cortado. Bora pro vídeo. Então, uma boa dica pra começar se dando bem no programa, né? Ele fala assim, uma boa dica se dando bem pra começar se dando bem. Tem duas coisas aqui, ok? Dica é uma recomendação, né? Eu vou dar uma dica pra você de pronúncia em português, pra você melhorar sua pronúncia em português. Eu tô dando uma dica, são dicas, ok? São recomendações. Pra começar se dando bem, ou seja, pra você começar com o pé direito, né? Pra você começar bem. Eu posso falar que alguém tá se dando bem no trabalho. Ah, fulano mudou de trabalho e agora ele tá se dando muito bem, né? Antes ele trabalhava muito e ganhava pouco. Agora ele tá trabalhando menos num trabalho muito mais qualificado e ganhando muito mais. Então, ele tá se dando bem, ok? Então, queimar o frango por baixo, né? O frango é o animal, né? O frango, né? Ali o amiguinho da galinha, né? O frango, ok? Tem carne, tem frango. Tem coxinha de frango. Eu gosto muito com catupiry. É que ele fala assim, tipo, estourou o vidro dentro do forno. Que seria a mesma coisa de... Falava que tinha a mesma coisa, a mesma coisa. Mas é muito parecido. Tipo, o vidro quando estoura, ele se parte, né? Ele se despedaça. Então, ele colocou, no vídeo lá do canal, ele colocou uma travessa, uma refratária com frango. E no forno, não sei, a qualidade, não sei o que aconteceu ali na refratária, né? Aí estourou, né? Tipo, pá, estourou. Ou poderia acontecer outra coisa, que eu vou dar uma extrazinha aqui pra vocês, né? Que é de rachar, ok? Você pode falar que rachou ou trincou, né? Do verbo trincar. Tô dando um extra aqui. Já tem tanto conteúdo aqui, mas eu não me aguento, né? Eu dou mais conteúdo pra vocês aqui. Então, eu posso falar que eu tirei a travessa, não estourou, mas rachou. Mas trincou, ok? Ficou ali uma marca, né? Tipo, a ponto de estourar. Mas não estourou, ok? Ele fala assim, o frango já era. Quando você fala que uma coisa já era, aqui já não tem mais solução, ok? Já era. Já era. Já, já. Como em espanhol falaria, tipo, já foi. Já foi. Já apareceu. Já, já, já foi. E quando você fala, não deu outra, né? Essa expressão é muito boa em português. Ah, não deu outra. Eu falei pra você que eu conheço aquela pessoa. E eu falei que ela iria se comportar dessa forma, né? E a pessoa que eu tô conversando fala, sim. E como foi que ela se comportou? Então, não deu outra. Ela fez exatamente o que eu falei que ela ia falar. O que ela ia fazer, né? Ela fez exatamente o que eu falei que ela ia fazer. Nossa senhora. Não deu outra, né? Como você fala, não deu outra. Não deu outra. Ele não quis conversa. Ele não perdoou a pessoa, né? Ele ficou com muita raiva. E tá fazendo muito barulho aqui. Deixa eu fechar essa janela. Outra vez, né? Porque o outro vídeo... Eu até gravei outro vídeo aqui que eu tive que fechar a janela também. Mas eu fico naquele dilema. O calor... O calor... Ou gravar o vídeo com mais silêncio, né? Então, eu vou aguentar o calor aqui. Que com banho eu resolvo, né? Beleza. Então, na hora de apresentar o prato foi aquele esculacho. Boa. Muitas palavras novas aqui, ok? Então, na hora que o cara foi apresentar o prato, foi aquele esculacho. Então, a pessoa que tava avaliando reclamou muito, né? Tipo... Nossa, o gosto tá horrível. E, sinceramente, galera, não sei... Eu recomendo que vocês vejam o vídeo, né? Não sei se você já acompanha. Se vocês acompanham Masterchef. Mas eu vejo os comentários dos jurados e... Caramba! Eu fico impressionado, assim. Porque a galera não perdoa. A galera, tipo, literalmente... Desce a ripa, ok? Desce a ripa, é esculacha. Ou seja, de tudo, sem pena. E ele fala... Cadê o recheio da coxinha, né? Cadê o recheio? Cadê o recheio? O recheio da coxinha. O que vem dentro da coxinha. A menina faz uma coxinha, mas não tem recheio. Então, seria uma coxinha de frango, mas é uma coxinha de vento, ok? É tipo... Eu lembro no tempo do colégio... Que no colégio vendia um pastel, né? É muito comum no Brasil, nos colégios, vender salgadinho e tal. Então, a gente comprava pastel. Mas, às vezes não. Muitas vezes o pastel vinha muito vazio dentro. Não vinha bem recheado, né? Não vinha com queijo, com mussarela, com presunto, com milho, com salsicha. Tipo, vinha faltando coisa. Então, a gente falava que era pastel de vento. E aí, eu peguei um pastel de vento aqui. Não tem nada. Você aperta o pastel assim e seca todinho. Não tem nada. Ou seja, não tem recheio, ok? E ele fala que esqueceu... Do verbo esquecer, né? Muito fácil aí. Esqueceu de colocar recheio na coxinha. Que delícia! É o quê? Não que você esqueça de colocar recheio, né? Mas a coxinha é muito boa. Então, ficou muito sem gosto, né? Ficou muito sem gosto. Ficou sem sabor, seria. Mas aqui a gente fala... Porque em espanhol, acho que vocês não falam. Tipo, aquela comida que eu como sem gosto. É como sem sabor, não? Como sem sabor. Seria como sabor. Em português a gente fala tem gosto. Como tiene gusto de tal cosa. Mas em espanhol eu escuto mais como sabe a tal cosa. Ou... Sim, sabe a tal cosa. Se tiene sabor de tal cosa. Sim. Não tiene gusto. Mas eu acho que tem algum país aí que fala espanhol que usa um gosto. O gosto de la comida. Como o sabor de la comida. Não sei. Mas ele fala assim, tipo, sumiu. Sumiu é a mesma coisa de desaparecer, ok? É a mesma coisa. Sumiu. Até você pode falar assim... Caramba, outra vez eu escrevi essa palavra e aconteceu a mesma coisa. Desaparecer. Desaparecer. Então, alguns participantes já vêm com uns papos tão cabreiros. Então, uns papos. Uns papos é a mesma coisa de umas conversas, ok? E tão cabreiro é uma coisa assim, tipo, de se desconfiar. Caramba, você pode... É uns papos tão cabreiros que você fica... Assim, sabe? Tipo, eu posso também ficar cabreiro com alguma coisa. Eu fiquei cabreiro com isso. Eu fiquei com receio de fazer aquilo. Eu não fiquei muito seguro para fazer. Não confiei muito, né? Eu fiquei cabreiro para fazer. Não passou muita segurança, não. Eu fiquei cabreiro. Ou seja, não teve confiança para fazer. Não tive confiança. Então, continuando aqui... Aí a menina fala assim, né? Tipo... Ah, porque assim, eu adoro unicórnio, né? Não sei o que. Eu tenho um unicórnio de pelúcia. Eu tenho um não sei o que de unicórnio. E a galera começa a olhar para ela assim com a cara de... Nossa senhora. O que é que vai sair daí, né? Então, unicórnio de pelúcia. Um urso de pelúcia também. Vocês devem imaginar o que é pelúcia, né? Um animalzinho assim de pelúcia para as crianças brincarem, ficar abraçadas e tal. E ele fala assim, tipo... Isso aí foi motivo para um mau presságio, né? Tipo, mau presságio é quando você tem aquele pressentimento que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa ruim vai acontecer. É um mau presságio, ok? Ele fala que a carne ficou crua. Crua. Uma carne pode estar bem assada, ou pode estar crua, ou pode estar ali no meio termo, né? A gente fala assim, em português, em espanhol eu falo tipo 3, 4, então. Mas em português agora eu esqueci o nome. Caramba, faz tanto tempo eu comi carne. No Brasil. Num restaurante que pergunta qual é o ponto da carne. Aí o cara fala assim, tipo, no ponto. É no ponto. Fala no ponto. É assim, tipo, não é muito crua. Não, na verdade não é no ponto. Caramba, eu esqueci o ponto da carne. O ponto da carne. Vou até colocar aí. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês darem uma olhada aí no ponto da carne, né? Tipo, mal passada. É o que eu lembrei. Bem passada. E aqui está na metade. Eu esqueci. Eu vou colocar. Então, você está meio que acostumado. Você está meio que acostumado a fazer isso, né? Você, mais ou menos aí que acostumado, né? Meio que. Meio que acostumado. A gente usa muito esse meio que. Não, eu meio que não queria fazer isso assim e tal. Eu vou fazer outra coisa, né? E ele fala, nossa senhora, né? Tipo, esse nossa senhora pode ser de nossa, de não extra casa. Nossa casa pode ser também de nossa, de espanto, né? E você, uau, você fica impactado com alguma coisa. Nossa senhora. E a gente fala muito também, nossa. Nossa, né? E às vezes você fala assim, tipo, nus, nus, assim tipo, nossa, nossa. E você entende, ok? E ele fala aqui que uma central nuclear explodiu, né? Parece até uma central nuclear que explodiu. Explodiu, né? O verbo explodir. Ele fala que é um milho sem tempero nenhum. É um milho, né? Que é um milho que dá uma sementinha, né? Que a gente faz pipoca pra comer assistindo filmes, geralmente. Milho sem tempero. E preste atenção aqui nesse sem, nesse é, ok? Não sim, sem tempero. Anotem esses detalhes, ok? Sem tempero, que é o tempero da comida, né? Os condimentos que você coloca. Ele fala um milho sem tempero nenhum. Ou seja, ele tá sem gosto. Ele fala aqui que é a galinha sem paladar. Uma galinha sem paladar, né? Uma galinha que não sente o sabor das coisas. E outra vez aqui é o sem, ok? Eu destaquei aqui o paladar porque vocês que falam em espanhol, eu lembro quando eu tava com Covid, eu falava que tava sem olfato e sem paladar. Que é o que a gente fala em português, né? Mas em espanhol fala que... Não, esqueci, eu perdi o olfato e o gosto. E o gosto, ou seja, por que não fala paladar? Porque paladar pra vocês parece que é outra coisa, né? Em português o paladar seria el gusto em espanhol. Que é por isso que eu destaquei aqui. Então, quase... Você só não pode fazer, né? O pessoal quase falecer. Vai falecer, é muito parecido. Ao vivasso, né? Ele fala assim, ao vivasso, isso aqui vem de ao vivo, ok? Um programa ao vivo. E quando você fala ao vivasso, é você exagerar o ao vivo, né? Lembra do verbo aqui sumir? Você pode falar que uma pessoa tá sumida. Nossa, você tá muito sumido, cara. Nossa, você tá sumidaço. Isso é uma forma de você exagerar o fato que essa pessoa está sumida, ok? Então ele fala aqui, tipo, que parece um garrancho essa comida, né? Tipo, um garrancho geralmente associado quando você escreve mal, né? Você vai escrever ali um garrancho e você faz tudo errado, né? Não tudo errado. Você escreve mal. Você tem uma caligrafia horrorosa, entendeu? Então você escreve um garrancho e você faz garrancho. É coisa mal feita. Então ele fala aqui, ah, chama o SAMU, né? Que é, o que é que significa o SAMU? É atendimento, móvel, não sei o que. Que é a unidade que atende as pessoas de urgência, né? Você liga pro SAMU, que é o mais comum no Brasil, se acontecer um acidente. Você, ah, liga pro SAMU, liga pro SAMU. Então o SAMU vai lá e aparece, né? Com uma ambulância. E ele fala aqui, ah, trazer um maçarico, trazer um maçarico não me surpreende. Trazer um maçarico, né? Pra esquentar as coisas, né? Na verdade eu não sei nem se em espanhol é um maçarico, mas eu acho que não. Será? Maçarico? El maçarico? El maçarico? Não, não sei. Eu acho que não. Bom, se não for, então aqui vocês aproveitam o verbo trazer, ok? É o verbo irregular. Irregular. Então trazer um maçarico não me surpreende, né? Porque o cara vai cozinhar e traz um maçarico, né? Olha só aqui, eu tenho um maçarico. Nossa, eu sei cozinhar. E você, não, isso aí não me surpreende. Qualquer pessoa pode trazer um maçarico. Eu quero ver você cozinhar bem, né? Então, um pouco mais de respeito pelo ato de cozinhar, né? Pelo ato, não acto. Ok? Pelo ato. Um pouco mais de respeito pelo ato de cozinhar, ok? Lembrando que em espanhol vocês têm respeito e respeito. Se eu estou falando a respeito de uma pessoa e se eu tenho respeito por essa pessoa que estou falando a respeito. Ou seja, em português não, ok? A gente usa respeito para os dois, ok? Então, eu tenho respeito por essa pessoa. Eu estou falando a respeito dessa pessoa que tem um respeito. Ou seja, é a mesma palavra, ok? Então, não acontece isso que acontece em espanhol, que eu acho super enrolado isso. Ter respeito e respeito. Com C, né? Então, ele fala aqui, bobó de camarão, né? Que é uma comida típica do Brasil aí. É o bobó de camarão. Eu não vou arriscar de onde é, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. É do Nordeste. Se não for do Nordeste, ok. Vocês vão me crucificar aí. Mas é do Brasil. É o bobó de camarão. Beleza? Coisa chique. Eu quero uma coisa assim, tipo, uau! Uma coisa chique. Aí ele fala assim... Essa cena é engraçada, cara. A mulher vai provar a comida assim e o cara tá toda oleosa a comida, sabe? Aí ele fala... É, eu gosto de bastante óleo. Dá pra notar, né? Ou seja, a mulher assim fica toda... Nossa senhora, o que é que eu tô comendo aqui, né? Então, óleo de cozinha, óleo de... Óleo de girassol, né? Que você usa também pra fazer pipoca ou pra fritar batata também, né? Então, porque a gente também tem um azeite de oliva, né? A gente não fala óleo de oliva. A gente fala azeite de oliva e tem um óleo de girassol. Vai saber a diferença. Mas é o óleo, ok? Ok, outra coisa. Se eu tenho uma pele muito oleosa, né? Minha pele, eu passo o dedo e tá toda oleosa. Tá assim como... Graçosa. Como assim como aquele... Você vai falar que tem a pele oleosa, ok? E quem ele fala assim... Ah, o cara tá achando que é pra fritar pastel. O cara tá achando. Ele pensa. Nossa, ele tá pensando que é pra fritar pastel. Pra fritar pastel. O cara, nossa, isso parece um pesadelo. Pesadelo, né? Coisa assim ruim que acontece durante os seus sonhos, né? Um pesadelo. Você acorda assustado, né? Pensando que o mundo se acabou. Ele fala... Ah, tem gente que tem tanta pachorra. E eu não conhecia essa palavra pachorra. Eu fui procurar e significa... Você tem muita paciência pra fazer as coisas. Você aguenta demais. Você tem paciência demais. Tem tanta pachorra. Né? Esse cara do canal 90, ele fala com muitas expressões e fala bem rápido. Ok? Ele fala... Ah, é que era pra ser um snack aqui, né? Tipo... A galera colocando aí o estrangeirismo, né? É pra ser um snack. Como o outro dia que eu falei a lei do patch. São tantas palavras do inglês que vão entrando no português que às vezes a cara... Nossa, o que é que tá acontecendo com o idioma, né? Você vai substituindo tudo. E é meio que inevitável porque às vezes você não sabe a palavra praquilo no idioma e você... Mas se bem que no snack quem é que não sabe lanche em português, né? É só pra mudar, né? Snack. Eu fico pensando quando os idiomas vão colocar palavras que não sejam do inglês, né? Ou seja, quando um idioma vai substituir o inglês em questão de abrangência, né? Que você fala... Nossa, vamos começar a incorporar o idioma X aqui no idioma da gente porque é um idioma muito popular, né? E tá muito em demanda. Vamos ver. Então, lanche, né? Pra ter um lanche, você vai numa lanchonete, ok? Você vai comer numa lanchonete, você vai lá pedir sua comida. Então ele fala assim, cara, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Ele fala, meus pésames. Quando uma pessoa morre, você fala, meus pésames, né? Tipo, as suas condolências ali, né? Tipo, meus pésames que isso aconteceu, né? Não, meus pésames. É um pesar, né? Então ele fala, cara, eu só tinha uma coisa pra te dizer. Meus pésames. Ou seja, porque você não vai durar aqui no programa, ok? Então ele fala, eu pesquisei o nome pra isso. Ah, ele fala assim, pesquisei, né? Eu coloquei aqui, pesquisei, porque tem essa questão de buscar, pesquisar, né? Que o pessoal se confunde muito. Eu gravei até um vídeo sobre isso. Sobre a diferença, sobre pesquisar, sobre buscar, encontrar. Eu acho que eu coloquei também, encontrar. Mas é mais sobre buscar e pesquisar. Acho que foi esses dois que coloquei. Tem que ter uns extrazinhos também aí no vídeo, ok? Ele fala assim, ah, uma safadeza oculta, né? Uma safadeza, uma coisa ali, né? Com algo sexual, né? Uma safadeza. Também fiz um filme. Caramba, eu tô falando de... Eu fiz um filme, eu fiz um filme, porque... Recentemente eu tava falando de filme, filme, filme. E tá saindo filme toda hora. Mas eu fiz um vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Eu fiz um vídeo onde eu falo sobre sacanagem, safado, safadeza. Que a gente usa muito no Brasil. E pode significar muitas coisas. Aí ele fala assim, ah, umas coisas que eu nem sabia que podia usar nos rangos. Tipo, nos rangos é nas comidas, ok? Rango é a mesma coisa de comida. São as comidas. Eu tô rangando também, né? Vocês vão comer o quê hoje, ok? Ele fala aqui, nossa, descobrimos um grampo dentro da comida, né? Então, um grampo é o que você usa pra grampear, né? Tipo, você tem duas folhas, você junta as duas folhas e você pega um grampeador. Grampeador. E você... Tchaca! Grampeia, né? Isso é grampear. Aí ele fala, nossa, só falta um parafuso. Só falta um parafuso. Ou seja, o parafuso é o que você usa pra conectar partes, né? De madeira ou de aço também. Que você parafusa. Você conecta essa parte com essa. E você coloca um pedacinho de metal ali. E você vai rosqueando, rosqueando, parafusando até apertar, ok? Isso é um parafuso. Já sabe o que é, né? Eu não vou fazer tradução, ok? Não faça tradução. Eu evito ao máximo. Caso você não tenha entendido o que é um parafuso, vai lá no Google Imagens. No Google Imagens e coloca lá, parafuso, ok? Parafuso. Então, ele fala assim, nossa, nem as sobremesas escapam desses desastres culinários desse povo. Então, nem as sobremesas, né? Lembrando que sobremesa em português é o que você come depois, normalmente, da comida principal, ok? Então, termina a comida principal e você pede uma sobremesa, que é algo mais doce, ok? Essa é a ideia da sobremesa. Que seja muito gostosa. E ele continua aqui, né? Tipo, escapam desses desastres culinários desse povo. Então, desse povo. Sem voz aqui já. Culinários desse povo. Então, dessas pessoas, ok? Dessas pessoas. É a mesma coisa. Do povo, ok? Então, desastres culinários desse povo. Eu também posso até cumprimentar as pessoas, um grupo de pessoas e falar, e aí, meu povo? E aí, povo? Como é que tá? Beleza? E aí, pessoal, né? Então, o povo são pessoas, nesse contexto. Então, ele fala, ah, eu tive um problema com ovo. Ovo. Olha como é que se escreve, né? Que tava, ou estava, né? Que tava estragado. Ou seja, não estava bom. Tava ruim, ok? E pimenta do reino, que quando eu cheguei, eu tava aqui na Colômbia, né? Eu falo, pimenta negra, né? Pimenta negra, pimenta negra. E eu tava no Brasil, eu falo, tem pimenta preta? Aí, o cara, pimenta preta? É, pimenta preta, aquela que é a pequenininha assim, né? Que tem umas bolinhas, você faz assim, né? Pra comer com o que? Com o macarrão, né? Tal, com pratos italianos. Ah, pimenta do reino. Aí, eu, ah, caramba. É verdade que no Brasil fala pimenta do reino, né? Muito tempo sem tápular no Brasil. Então, pimenta do reino, ok? É a pimenta negra. Quem é inglês também? É, acho que é black pepper, acho que é uma coisa assim. Não pimenta do reino. Então, parece que derreteu o chocolate e montou, zoado, né? Tá assim, zoado é uma coisa que tá mal feita, ok? Tá com problema, tá zoado. Ele fala, eu errei, não tem nem o que discutir. Ele fala assim, não tem nem o que discutir. Então, é o que você fala muito em português, né? A gente fala muito assim, não, cara, não tem nem o que discutir. Não tem nem o que falar. Tá, tô errado, tô errado. Não tem nem o que discutir, ok? E o errei também aqui, né? Que a gente fala mais eu errei, não eu me equivoquei, né? A gente fala, eu errei. Você errou. Ah, eu errei. Ah, você errou. Quem responde? Ah, me equivoquei. Cometi um erroro, ok? E ele fala aqui se era caipira, se era ovo caipira, né? Ovo de codorna, né? Ovo caipira é aquele maiorzinho da galinha, né? E ovo de codorna, imagina o que é uma codorna, né? Aquele ovo pequenininho, assim, que no Brasil é até bem comum você comer um cachorro quente com muitas coisas dentro, assim, muitas coisas deliciosas. E a gente coloca ovo de codorna também, né? No cachorro quente. Ovo de codorna. E tem gente que, como é possível colocar ovo de codorna? Nossa, como é que vocês comem assim? Mas é. Ele fala assim, olha que porcaria. Aparece uma cena assim, né? Tipo, como se fosse um memezinho assim, né? Tipo, olha que porcaria. Olha, olha. Tipo, olha que porcaria, né? Que parece com música espanhol, né? É porqueria, né? Que a gente fala porcaria. Aí ele fala assim, o problema foi o espinho pra você, que foi um peixe que ele tinha lá. Ele tinha cozinhado um peixe e tava com muito espinho. Ele falou, ah, eu passei não sei quantas horas tirando o espinho. E aí ficou o espinho no peixe. E o espinho que você come, você tem que ter cuidado pra não se engasgar, né? Pra você não se engasgar assim com o espinho do peixe. Eu não sou muito fã de peixe. Só como é peixe, tem que ser um peixe sem espinho. Ou seja, eu não quero tá catando ali, tirando, procurando me salvar ali de um possível... De uma possível morte por ser... Qual é a palavra? Por engasgamento. Por ser engasgado, né? Por me engasgar, na verdade, né? Por morrer aí, tipo, sufocado. Então, ele fala... Ele fala, sou filho... Porque no final falamos palavrões no filme, num vídeo. Então, sou filho de boa família. Ele não fala palavrão, não. Ele fala, não, sou filho de boa família. Eu não falo palavrão, não. Então, palavrão são palavras... As palavrotas, né? Palavras, assim, mais agressivas, né? Então, ele fala, sou filho de boa família. Eu não falo palavrão, não. Isso é no final do filme. Então, ele fala, vou ficando por aqui, galera. E valeu, né? Então, você pode se despedir também, assim, das pessoas em português. É o que você fala, vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Até a próxima. Beleza? Entenderam, né? Ok. Essa foi a explicação do vídeo. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro, como sempre, a explicação para vocês. E não esqueçam que na descrição tem conteúdo extra, ok? Para quem nunca viu MasterChef em português, MasterChef Brasil, é muito bacana, ok? Tem muita... que barulho! É muito bacana o MasterChef Brasil, principalmente para você que gosta de cozinhar. E tem uma publicação que eu fiz também no blog aí com vários canais de receitas em português. Então, se você gosta de cozinhar, quer tentar alguma coisa nova aí, e quer aprender português através do processo, como eu sempre falo para vocês, a ideia é aprender mais que português através do português. E isso vale para a cozinha também, né? Aprender a cozinhar através do português. Eu faço com espanhol e eu faço com inglês também, muitas vezes, quando eu quero encontrar uma receita. Então, eu procuro no idioma, que não é o meu idioma nativo, porque eu posso aprender a receita e também aprender mais sobre o idioma. Então, só para dar uma revisada aqui bem rápida em algumas palavras, nada mais que eu expliquei aí no vídeo, ok? Para ver se vocês estão com a mente fresca, lembre-se de revisar o conteúdo, porque é bastante conteúdo. Não adianta, não serve de você ver esses vídeos que é carregado de conteúdo, ver somente uma vez, e esperar que essas palavras vão fluir no momento que você está conversando em português. Dificilmente vai acontecer isso, ok? Você tem que repetir várias e várias vezes, você tem que ouvir essa palavra várias vezes para transformar o vocabulário passivo em vocabulário ativo, como eu já falei, 400 mil, milhões de vezes, trilhões e galhões de vezes, aqui nos vídeos do canal. Então, vamos lá, né? Eu estou aqui com a lista, eu vou falar aqui bem rapidão, ok? Vamos lá. Se dando bem, estourou, recheio, uns papos tão cabreiro, pelúcia, tempero, alvivaço, garrancho. Claro, né? Esse daí do garrancho, eu falo muito para vocês aí, para a galera. Eu vou falar o que é garrancho, né? Lembra aí, lembra aí. Garrancho é quando você escreve de uma forma que ninguém consegue entender o que você escreveu. Então, evite escrever garrancho, ok? Fazer uma garrancheira, beleza? Então, aqui só foram algumas palavrinhas aqui, ok? Para vocês darem uma refrescada na memória. São muitas palavras, está aí no vídeo, você pode revisar o conteúdo. E nada mais, nada menos, deixar a recomendação para vocês aí, acompanhar os próximos vídeos e os vídeos anteriores também que estão aí no canal para você continuar avançando. Particita nos comentários se você tiver algum amigo, alguma amiga. Nossa, esse computador é pesado, vou ter que deixar esse computador aqui, peraí. Se você tem um amigo ou uma amiga que quer aprender português, quer aumentar o nível de português, passe esse vídeo para eles, ok? Esses vídeos estão mais dedicados para as pessoas que querem aprender o idioma bem. Aprender como nós, no Brasil, falamos. Tem muitos tipos de vídeos relacionados com português, ok? Desde vídeos de curiosidades, como de cultura do Brasil, como vídeos de vocabulário também. O vídeo focado na gramática, o vídeo focado na pronúncia do idioma. Dependendo do que você quiser melhorar, você vai escolher o melhor vídeo para você no momento que você precisa. Esses vídeos são mais para as pessoas que querem aumentar, expandir o vocabulário e falar como pessoas nativas do Brasil, beleza? Então até o próximo vídeo. Vou esperar seu comentário. Deixe seu like e compartilhe o conteúdo, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.